Você conhece seus direitos e deveres no trânsito? Um erro comum entre as pessoas é não respeitar a faixa de pedestres. Veja na reportagem de Tiffany Alves. Ser pedestre e dividir o trânsito com carros e motos requer muito cuidado e atenção. Nessas situações, a faixa é a maior aliada de quem anda a pé. Presente no Código de Trânsito Brasileiro, a lei é clara. A preferência é do pedestre. O pedestre, no Código de Trânsito Brasileiro, existe uma cadeia denominada de prioridades. E o pedestre é prioridade no trânsito. Sempre o maior protegendo o menor. Então todos os veículos que estão circulando na via, que são maiores consequentemente do que o pedestre, o pedestre deve ser respeitado em toda a sua via que ele transita. Mas nem sempre os motoristas cumprem a lei. E o simples ato de atravessar a rua se torna um desafio. O problema é em dobro quando a via não dispõe de uma faixa. Todo lugar que eu passo, que eu vejo a faixa, eu só passo por ela. Eu respeito literalmente a faixa e concordo. E quando não tem faixa, o que você faz? É arriscar, passar, arriscar um acidente, enfim, arrisca tudo. Infelizmente essa passagem aí no nosso trânsito é muito mal educado. Inclusive, semana passada aqui na prendedura, onde vem umas frutas ali, eu fui atravessar na faixa do pedestre, o motorista parou para mim no carro, o cara de moto bateu atrás. O que os motoristas esquecem é que o desrespeito às faixas pode causar graves consequências, desde multa e pontos na carteira do condutor até o risco à vida. Quem não respeitar essa normativa do trânsito, da faixa do pedestre, que existe uma penalidade para isso. O artigo 214, primeiro do CTB, é uma infração gravíssima, sete pontos no prontuário do condutor, mais um valor de 293 reais para os condutores que não respeitarem a faixa de pedestre. Mas a responsabilidade não é só de quem está atrás do volante. Em algumas cidades do Brasil, já existe multa para pedestres. E mesmo com todos os riscos, ainda tem gente que atravessa fora da faixa. Maria de Lourdes, eu vi que você estava tentando atravessar e não foi para a faixa. Você não acha meio perigoso, não? Com certeza, minha filha. Agora é porque eu estava indo para o banco e aguardei um lugar ali na fila para fazer um pagamento. Mas eu vinha para a faixa. Eu acho que o certo é a faixa, com certeza. Estava apressada. Vocês sabem a correria da vida, né? Hoje aconteceu isso, mas não vai acontecer mais. Porque correr contra o tempo também é contra a vida, né? Então, eu acho que eu me arrisquei. Olha, no Código de Trânsito Brasileiro existe a penalidade para o pedestre. Mas é necessário uma regulamentação, certo? De cada cidade, de cada órgão que seja realizada essa regulamentação. Ainda não possuímos essa regulamentação de punição para o pedestre em relação à infração. Fica feita a orientação sempre, a melhor forma de utilizar a faixa de pedestre. Sobre rodas ou não, a principal dica para fazer do trânsito um ambiente mais seguro é o respeito. É muito importante deixar esse alerta, principalmente aos condutores, que o condutor, antes de estar no veículo, ele é um pedestre. Então, ele tem que se colocar no lugar do outro, ele tem que procurar preservar essa vida na faixa de pedestre. Ao pedestre, que quando for atravessar, principalmente com criança, nós chamamos a atenção. Quando for realizar uma travessia com a criança, que segure no braço, no punho, com atenção, olhando para ambos os lados, para fazer essa travessia de forma segura. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos já. Tchau. 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 Tchau.